Este relatório da Procuradoria Regional da República da Primeira Região mostra a lista dos envolvidos no caso conhecido como Máfia de Anajatuba e o nome de Eduardo Braide aparece como investigado. A operação deflagrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Controladoria Geral da União calcula que o esquema desviou cerca de 15 milhões de reais dos cofres públicos da União e do Estado. Uma movimentação atípica de grandes quantias na conta do deputado estadual Eduardo Braide envolvendo as empresas denunciadas no suposto esquema chamou a atenção dos investigadores. O pai do deputado, Carlos Braide, foi denunciado na época junto com os empresários como um dos cabeças e principal financiador do esquema no chamado núcleo empresarial da organização criminosa. As investigações demonstram que as licitações eram direcionadas para serem vencidas pelas empresas de fachada superfaturadas com a ausência de informações essenciais sobre o objeto de licitação com publicidade insuficiente e a ausência de competitividade. A operação resultou na prisão de sete envolvidos, entre eles o prefeito Hélder Aragão e Fabiano Bezerra. Um inquérito que investiga o deputado Eduardo Braide veio aqui para Brasília, para a Procuradoria Regional da República da Primeira Região. O Procurador Regional Federal, Ronaldo Meira, de Vasconcelos Albo, foi quem recebeu o inquérito e ele não quis gravar entrevistas, mas informou a nossa equipe que já autorizou a prorrogação do prazo para 90 dias de investigação por parte da Polícia Federal. Ele também já pediu a quebra do sigilo bancário do deputado Eduardo Braide. O Banco Central já foi informado e passou o comunicado às demais agências do país. Em 90 dias, o processo deve retornar aqui à capital federal. Se for denunciado, o deputado Eduardo Braide pode ser enquadrado em crime de lavagem de dinheiro, que prevê reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de multa.